Fala galera, o Rosalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós estamos aqui jogando no deserto com os híbridos, estou com o Vitória e o Guto, eles estão aqui como meus parceiros E bom galera, a gente encontrou aqui um Xantunga, que ele tava gritando, ele tá bem ali ó, na real, eu tô vendo um Giga Tóxico daqui Não, nota ele ó, eu tô vendo um Xantunga daqui ó, aí a gente vai tentar capturar ele, porque eu tô com muita fome e também com bastante sede, porém, tem que cuidar ali, eu vou gritar, vou gritar aqui ó, mostrar que a gente tá chegando A gente nem devia fazer isso pra falar a verdade, tá vindo aqui eles? Tá, beleza, tem um Giga Tóxico ali, a gente pode tentar lutar com ele ou tentar lutar com o Xantunga né, não sei, de repente Ó, ele tá gritando pra ele, vamos gritar pra ele, vamos gritar, vamos gritar, ele tá tentando pegar o nosso Xantunga, que é nosso, esse Giga Opa, ameaça ele, vamos ameaçar ele, será que a gente tenta pegar esse Giga em vez do Xantunga, eu acho que até é bom Vamos lá, vamos pegar ele, vamos pegar ele então, ah, tem que cuidar Mordeu, mordeu, mordeu Ó, ele tá tentando morder ele, tá tentando Vou me abaixar, vamos tentar pegar ele então Ha, trolei Aí ó, consegui morder Ha, ha, perfeito, tá coordenado Muito bom, muito bom Agora deixar o Xantunguinha lá né, enquanto a gente vai lutar com o Tóxico Ah, ele tá gastando estamina, isso que é uma coisa boa A gente tem muita estamina, tipo, muita menos Ó, ô, ô, olé Agora, 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 agora Aí, morde Ha, ha, ha Aí ó Toma Aí ó, mordeu, perfeito Ha, ha, aí tá brincando com ele galera Ai caraca, eu tô muito de frente Aí ó, toma 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 Aí ó, mordemos muito Ele tá indo pra cima do Xantunga, coitado Calma Agora, agora Opa Isso, morde ele, morde ele Cuidado, vai passar por aí Aí ó Aí ele tá mandando amizade agora Agora tu quer amizade né Toma essa Vou solar você Só aqui ó Toma, já era, já era esse Giga Ha, ha, ha Já era, ele tá brincando Ih, já era Ih, tomou uma mordida ali O outro, nossa A ideia era tentar caçar o Xantunga que a gente tava escutando Mas eu não imaginava que tinha um Giga Tóxico aqui Tornando pegar ele Por isso que ele tava gritando Até faz sentido né Ha, ele tá indo atrás de mim Eu vou atrás dele agora Ha, ha Ai, 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 ai Ha, ha, não dá Vamos pegar ele, vamos pegar ele Cadê os outros que estão ali Beleza Vamo lá, vamo lá, vamo lá Aqui ó Toma 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 Vai, vai, vai Tá mordendo, morde ele, morde ele Ah, ele desistiu Opa Opa, tem que cuidar Aí, aí, aí Toma Toma, a gente vai conseguir Ficar mordendo Ficar mordendo O que é isso? O que é isso? Oh, tem duas coisas lá em cima Eu vi que tava ouvindo barulho Vou ameaçar Caraca, tem uns bagulhos lá em cima Eu não sei o que é aquilo Eles estão sentados Oh, sumiu 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 a nossa presa Agora a gente vai ter que pegar o Xantunga O coitado Xantunga Vou pegar ele Cadê o outro? Ah, o outro tá com sangramento ali Foi acertado Vou tentar pegar o Xantunga aqui A gente tem que conseguir comida, galera Não adianta Eu queria saber O que era aquilo lá em cima que eu vi Era dois sentados, galera Parecia uma dupla de Não sei, Alberto Talvez Ou é Uta Não, muito grande pra ser o Uta Eu acho que é Alberto Pode ser Alberto Grandes possibilidades Esse é Alberto Oh, o cara pulou ali O cara pulou no Xant, velho O cara pulou no Xant Nossa Ele tá vindo atrás de mim Vamos pegar ele Vamos pegar ele Aí Toma Morde Eu sabia que ele ia dar o pisão, galera Eu sabia Tava prevendo isso O outro grudou ali de novo nele E desgrudou Ele tinha bugado, eu acho Morde, morde Ele tá muito ferido Tá muito ferido Ai, ai, ai Tava uma travadinha agora Tá muito ferido Vai dar pra pegar ele Aí, boa Enquanto ele tá olhando pra mim Os outros morde Já era, já era Eita Eita Ele tá só olhando pra mim, velho Ah Quase pegou em mim Ai, 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 ai Toma Vou finalizar Ai, ele deitou Caraca, que susto Acho que ele ia dar o pisão Ele desistiu Ele desistiu, já era Nossa Cara, deu uma pirueta no ar, velho Come ele Come ele O outro mandou uma risada A risada Macabra Do Thunder Galera Não esqueça de deixar aí nos comentários também Quais dinossauros híbridos Vocês querem que a gente jogue, beleza? Estou jogando aqui com o meu épico trio A gente conseguiu fazer essa épica caçada A gente quase Conseguiu derrotar E É T-Rex, velho Não era Alberto Era T-Rex Tô vindo pra cá A gente conseguiu derrotar aqui o Shantung E quase conseguimos derrotar o Toxigiga Em uma épica batalha, né Muito, muito da hora Deixa eu tomar água aqui Aqueles Tiranossauros Provavelmente vão querer vir aqui incomodar Eles ficaram observando a gente lutar com o Toxig Aí ficaram observando a gente lutar com o Shant E agora querem tomar da gente, né Que que é isso? Eles tão vindo lá, ó Lá tá vindo eles A duplinha dinâmica Mas não vai ser fácil Se eles querem pegar Não vai ser fácil pra eles A gente vai dificultar o máximo Nem que a gente derrote os dois T-Rex Tão gritando pro nosso amigo ali, ó Ei, 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 ei Tão gritando pro nosso amigo É a nossa carcaça, pô É a nossa carcaça Aqui pra ti, ó Sai daqui vocês Seus miniaturas de T-Rex Parece que eles são anão, né Mas eu acho que é porque o Thunder é grande mesmo Eles parecem uns anões Ah, é, gritar pra vocês aqui, ó Quem vocês acham que são Do Planet T-Rex É nossa A gente conquistou aqui, ó Numa luta Foi na luta Na raça Vocês não vão conseguir tomar da gente assim facilmente Deixa eu agachar aqui Pra começar a intimidar eles Vamos intimidar Um ali tá parado Olha os fixos Aquele ali, tá Vou intimidar Tá me mordendo Eles querem mesmo, ó Aquele lá de tá mordendo De tá ameaçando Com mordido Vamos ameaçar com mordido Pera aí Será que a gente vai pra cima? Eles tão querendo vir mesmo Será que a gente vai? Ele pode ir naquele ali Nosso treza Agora vai Vamos pra cima daquele ali Ah Hehe Morde ele, morde ele Aí, ó Mordi Consegui morder e não tomar mordida Aquele ali Ele vai enfrentar Beleza A gente fica enfrentando esse aqui, ó Enquanto o outro vai enfrentar aquele ali Toma Toma Hehe Olha lá Tá indo enfrentar o T-Rex lá Aí, ó Toma Olha o nosso tamanho comparado ao Não Ele quebrou a minha perna Não, não, não Morde ele, morde ele Aí Eu fui salvo Eu fui salvo Eu fui Oh, o outro derrotou lá Caraca Eu fui salvo, galera Que susto Sério, que susto Vou gritar pra ele aqui Sério Ih, eu ouvi outra coisa Nossa Tá vindo uma coisa sinistra pra cá Ih, eu tô com a perna quebrada Eu tenho que recuperar Recuperar logo Recuperar logo Ele vai aparecer ali a qualquer momento Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo os passos dele praticamente Nossa, ele tá gritando Ele tá vindo aqui, ó Ó, pelo grito ele tá vindo aqui mesmo Ai, ai, ai Eu tô com a perna quebrada Eu já era, galera Eu já era Ele foi salvo no último Tu viu? Ele já ia ir pra cima de mim Pra me finalizar Quando ele viu que quebrou minha perna Agora a gente tem três carcaças Tem que lembrar disso também Nossa, eu acho que é um lava-rex Eu acho que é Olha, ele tá olhando ali, ó Recuperar minha perna Eu quero ver o que que é, véi Eu vou subir Já que eu não tô com Eu não tô com sangramento Quero ver o que que é Sobe Eu sei, eu sei, eu sei Eu não devia ir assim Aí, ó Tá normal Ah, com o espino Tá vindo, ó Com o espino Volta Com o espino, tá vindo Aí, com o espino E ele vai ver as nossas carcas Será que a gente vai ter que lutar contra ele também? Só que falta Vamos deixar pra ele aquela carcaça ali, ó E a gente fica com essas aqui Até vou comer aqui Tá vindo outro bicho também Preciso comer Ah, é? Vamos ameaçar então Vamos ameaçar Caraca, é isso que eu tô Lá tá ele Ele viu lá Ameaça ele Nossa, ele tá vindo sinistramente Ameaça lá então, né? Eita, lá vem Majestosamente pra cima da nossa Ou ele vai pegar aquela ali Será? Mandar uma amizade aqui pra ele Calma Ou ele quer a gente Ele tá tentando comer, ó Ih, ele não conseguiu Tá vindo pra cá Ameaça, ameaça Nossa Ele tá querendo vir Aí, então toma Mordi Já era Mordei Mordei ele Começar os ataques agora Morde ele Ele tá querendo Ele não tá nem aí, ó Ele não tá nem aí Mordei Ai Não, não tomei mordida Aí Toma essa Toma essa Vou colar em ti Aí, ó Tu vai virar nossa refeição O que ele tá fazendo? Ai Caraca, o giro dele é muito sinistro Quando ele tá assim Nossa, tomou mordida Ou não Não Caraca, o giro dele é sinistro, velho Olha isso Ai Caraca, que susto Achei que ele ia vir pra cima Toma Ele tá ferido Ele tá ferido Deu pra ver que ele tá ferido Deu pra ver que ele tá ferido Ele tá ferido mesmo Opa Agora Toma Ele tá ferido, ó Vocês podem ver Aí, ó Ele tá ferido, galera Ele tá ficando ferido Vou morder Vou morder Morder Morde ele, morde ele Tô mordendo, tô mordendo Vou finalizar Finalizar ele Ou ele vai sumir antes disso Vai ser abduzido antes Toma Ai, ele tá tentando me pegar Ai Quase me pegou Ele tá muito Ele deve tá muito ferido agora Ele deve tá com três sangramentos Nossa, quase Passo perto Morde Pegar ele, pegar ele, pegar ele Tem que pegar ele, tem que pegar ele Uh Aí, ó Boa Boa, 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 boa Boa, amigão Boa, amigão Isso aí Aí, morde ele Caraca, a gente tá jogando muito Tá jogando muito Tá jogando nice Tá jogando nice Toma Jogando nice, galera Jogando nice Aí, ó Toma Não dá pra deixar ele recuperar, né Tem que chegar Chegando nele Uh Tô pulando Rápido Cai logo Cai logo, Espino Tu tá no nosso território Ah Quase Nossa, ele tentou morder Olha o outro Eu tô ouvindo Manda é dinossauro Enquanto eles tão lutando ali Eu quero ver Vou deixar pra eles um pouquinho Eu já solei muito Só quero olhar Tá vindo alguma coisa? Não Vou voltar lá ajudar agora Eu tô ouvindo esses dinossauros, velho Não sei da onde tu tá vindo Ai Mordei Uh Quase pegou Ai Agora eu ia ir de frente pra ele Ah Não Tá difícil Tá difícil A gente vai conseguir, galera A gente vai conseguir Não Ele tá indo pegar Nossa Ele tá indo pegar o nosso amigo Mas não vai conseguir Não vai conseguir recuperar Ele já tá muito ferido Que eu sei Colei nele Colei nele Ah Ele tá tratando de tudo Aí, mordi Perfeito Finaliza ele Nossa, o outro foi de frente Aí, tá mordendo Morde ele Morde ele Morde ele Ai Ele vem pra cima Não tá nem aí Não quer nem saber Ninguém mandou ele vir Nosso teitório Acho que a gente vai conseguir Talvez Pô, tô ouvindo outro Tô ouvindo outro Uta Pô, tem um Uta ali caído Ih, tem um Uta aqui caído, galera Olha aqui, ó O Uta Thunder caído Dá até pra comer ele se quiser Beleza, né Vou voltar Enquanto isso Nossos amigos estão terminando De solar ele De solar, né De lutar Contra o Aqua Espino Aí, ó Aí, ó Abriu uma abertura Morde Morde ele de novo Ferrou Ferrou Se ele me ver Ele vai vir pra cima Deixa eu deitar e recuperar Ele tá recuperado Ele tá recuperado Não, ele tá vindo Não 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 Se o olhar dele Não vem pra cima de mim Agora já viu Agora já viu Ferrou Fechou já Fechou então Vamos morder ele Fechou já então Morde ele Ih, já tô com três sangramentos Já também Então Vamos morder aqui Olha, se virou Tá vindo pra cima Vem então, filho Vem, é isso que tu quer? Então vem Então vem Nossa, ele tá mordendo muito Já era Já era pra mim Caraca, ele não cai, velho Não cai Cai logo Cai logo, bicho Cai logo Vai pra lá Olha, ele tá muito machucado E não cai Morde ele Morde Nossa, já era pra mim Já era, galera Mas bom A gente tentou, né Eu acho que provavelmente A minha galera vai conseguir Finalizar ele aí Mas vai demorar um pouco Mas bom Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a vocês Tudo de bom Acontece, né De a gente ter quebrado a perna ali Infelizmente Eu fui dar uma brincadeira com ele Só que eu caí Em um lugar muito alto Não tinha como prever aquilo Mas bom Não esqueça também De clicar no sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Até mais e tchau Fui!